Música Meu nome é Rafael Nakamura, sou engenheiro de alimentos do grupo Nutrimar. Eu estou com o pessoal aqui da Gastronomia e Negócios e vou apresentar a linha de produção do camarão no nosso frigorífico aqui. Bom, aqui o camarão chega nas nossas fazendas e ele é descarregado para ir para a câmara de espera e depois ser jogado para a produção. Música Aqui nós temos duas câmaras de espera, onde o camarão que é recebido fica lá, numa temperatura de mais ou menos 5 graus Celsius, antes de ser colocado nos tantes de limpeza e passar para a linha de processos. Música Depois que o camarão é recebido, ele é colocado nesse equipamento, onde passa por um processo de lavagem e vai para esse equipamento maior, onde é feita a seleção e a classificação dos tamanhos. Música Os camarões que vêm aqui, cada esteira equivale a uma classificação diferente, então nós temos do menor para o maior, seguindo essas seis esteiras, né? Aqui no meu lado esquerdo o pessoal faz o descabeçamento do camarão, né? Música No meu lado direito o pessoal faz o descascamento do camarão. Música Cerca de 200 pessoas trabalham aqui no frigorífico. Essa é a câmara de cozimento, o camarão entra aqui pela frente e vamos dar uma olhada lá dentro. Música Aqui é o equipamento que faz o cozimento do camarão. Música O camarão é cozido no vapor, né? Ele vem para esse tanque de resfriamento, ele é rapidamente resfriado e já levado para um sistema de lavagem e que mantém a temperatura do camarão, né? E logo depois é inserido na câmara de congelamento. Música Música Bom, agora eu vou mostrar o túnel de congelamento do nosso processo. Música Música Bom, agora a gente vai seguir aqui para a linha de embalagens, né? Música O camarão aqui é embalado, depois ele é armazenado nas caixas, segue para nossas câmaras, onde aguarda a comercialização. Música Depois de embalado, o camarão é encaixotado e segue aqui para a nossa descarga e vai ser comercializado. Música Música